Pois é, gente, você que entrou em 2015 com o pé direito vai completar a sua sorte aproveitando o Limpa Estoque Marabrás, que começa amanhã em todas as lojas Marabrás. É isso mesmo, amanhã começa a maior venda de móveis de todos os tempos, com descontos de até 90%. Eu vou repetir, gente, descontos de até 90%. Pode se beliscar aí, que você não tá sonhando, não. Então, amanhã você vai comprar móveis pra sala, pro quarto, pra cozinha, pra casa inteira, inclusive, com um mega descontão, com até 10 vezes sem juros e sem entrada no cartão. É a sua chance de renovar a casa inteira com a especialista em móveis do Brasil. Então, acorde cedo e vá correndo para Marabrás, mais próxima de você, mais próxima pra você aproveitar o Limpa Estoque Marabrás. É beleza, conforto e qualidade nos móveis e economia pro seu bolso. Não perca! É, e a gente volta a falar de futebol hoje no primeiro dia de 2015. A gente sabe que 2014 foi um ano que marcou o centenário do Taubaté. E o planejamento para a Série A3 parecia muito bem feito, mas os problemas extracampo atrapalharam o rendimento do time, que agora aposta no trabalho do novo presidente pra ter um 2015 muito melhor no ano do centenário, né? Veja aí. Uma estreia promissora, 4 a 0 no Santa Cruzense. A expectativa para o jogo no ano do centenário do Taubaté estava grande entre os torcedores, mesmo antes da bola rolar no estádio Joaquinzão. Iniciar mais um ano, 2014, o ano do centenário. Vamos ver se a gente embarca e começa com o pé direito. Antes do apito final, Marcos Nunes saiu da cara do goleiro e decretou a vitória. Foi uma estreia que tira um pouco essa responsabilidade de ter que estrear, né? A expectativa da nossa torcida, do clube, no ano do centenário. Mas eu achei bom, não pelo resultado apenas, porque três pontos são importantes, mas pelo conteúdo em 20, 30 minutos de jogo, eu acho que a gente foi bem. Porém, o time teve problemas extra-campo, como o atraso nos salários, o que comprometeu o rendimento da equipe, que terminou a Série A3 em 11º lugar. Na Copa Paulista, o burrão foi uma decepção. Em 14 jogos, nenhuma vitória. E o fim do sonho de levantar uma taça no ano do centenário. Em agosto, Hélio Marcondes venceu a eleição sobre Daniel Ambroje para presidente do Taubaté. Um dos assuntos mais comentados do Taubaté é a dívida do time. Sobre isso, eu vou conversar com Hélio Marcondes, que é o novo presidente do Taubaté Esporte Clube. Hélio, como o senhor pretende refinanciar essa dívida do time, que chega a quase 8 milhões de reais? É, nós pretendemos renegociar a dívida, né? Mas não está em 8 milhões. Existia, alguns meses atrás, o refis da Copa, só que esse refis acabou dia 25 de agosto. Mas, agora em dezembro, ele vai ser prorrogado. E nossa expectativa é tentar renegociar essa dívida e abaixar para que a gente possa pagar os nossos credores. Ele trouxe Gilcinho como diretor e a esperança de dias melhores no centenário Alveazul. 26 jogadores já assinaram contrato com o Burrão para a temporada 2015. 19 foram apresentados na sede do clube nesta segunda-feira. Entre eles, um dos mais experientes é o volante Jordi Guerreiro, que conquistou 7 acessos durante a carreira. Ele teve passagens pelo 15 de Piracicaba, Oeste e Batatais. A expectativa é das melhores, já que o professor Edson é um treinador vitorioso. E todos os jogadores que ele trouxe para cá são jogadores de currículo bom, jogadores que são vencedores. Então, adequa também o meu estilo de jogo. Vai ser tão fácil porque a gente tem tempo para treinar, são dois meses e meio até para começar o campeonato. Vai dar para a gente estar bem entrosado para que a gente possa fazer uma boa campanha. Trazer jogadores acostumados com o acesso foi o objetivo da direção do clube. É uma mescla de jogadores, jogadores do Grêmio Osasco, do Batatais e do São Bento, que tiveram acessos alguns anos atrás. Então, com certeza, o entrosamento a gente está bem na frente. Ainda para comemorar o centenário, a expectativa é a conquista da Série A3 do Campeonato Paulista em 2015. E para isso, eles já começam os treinamentos nesta terça-feira. O Edson é um treinador que sabe lidar muito com o grupo, é um treinador vencedor, que começou realmente no ano passado no São Bento, conseguiu o título para o São Bento e plantou uma semente que em dois anos o São Bento já está na primeira divisão. Então, é isso que a gente espera realmente, montar essa mesma estrutura dentro do Tabaté. E quem sabe daqui a dois anos, também copiando o sucesso do São Bento, a gente também está conquistando esse acesso já para a primeira divisão daqui a dois anos. É, o Tabaté está se organizando muito bem, foi o primeiro time a apresentar o elenco, a comissão técnica, está tudo certinho, organizadinho, com o gramado novo no Dario Rodrigues Leite, que fazia muitos anos que não era reformado. Portanto, boa sorte ao Tabaté, fica aqui os nossos bons votos e a nossa torcida também. Bem, eu quero te desejar mais uma vez um feliz ano novo. Você que nos acompanha, você que está aí, está de ressaca, hein, meu amigo? Que coisa feia que o seu ano dessa vez seja muito melhor, muito mais fácil, muito mais doce para todos nós. Feliz 2015 para você! Amanhã eu volto com o Antônio Carmo. Um beijo no seu coração. Tchau!